E o trailer mais recente de Loki, segunda temporada, que saiu nessa semana, pode ter confirmado uma teoria dos fãs de que o Loki vai virar o Vingador Prime, o Vingador mais poderoso de todos, e que vai liderar os Avengers na luta multiversal contra o Kang e suas infinitas variantes. Vem comigo nessa porque eu vou te explicar como que esse trailer confirmou essa teoria agora. Fala pessoal, João Marcos Carneiro aqui, trazendo mais um vídeo de Loki, segunda temporada. E aí, você está curtindo a nossa cobertura sobre a série? Está sendo sensacional, né? Eu quero muito agradecer a todo mundo aí, né? Esqueci de agradecer aqui nos vídeos, agradeci lá no meu Insta, mas não agradecer aqui aos 15 mil inscritos que a gente chegou. Se lá há dois anos atrás, na primeira temporada de Loki, a gente chegou aos primeiros mil inscritos, agora a gente chegou aos 15 mil, né? Numa segunda temporada de Loki, esse crescimento que vocês me dão, essa felicidade, vocês terem tornado esse meu sonho, que é esse canal funcionar e ser um grande canal, só cresce a cada dia. Muito obrigado, só tenho a agradecer a vocês por tornarem tudo isso possível. Mas vamos lá, então, falar de Loki, segunda temporada, porque está maravilhoso, vocês estão assistindo demais os vídeos. Eu não tenho nem palavras, né? Mas vamos lá, vamos entregar conteúdo, porque é para isso que você veio aqui, certo? O que acontece? A gente tem nesse trailer um momento ali onde saiu uma energia verde, completamente bizarra, absolutamente do nada. Que até na minha análise completa desse trailer que eu trouxe na segunda-feira, né? Meio que eu deixei passar esse momento aí, porque era uma imagem que não dizia muita coisa. Aí a galera na internet, vocês sabem, né? A galera é insana, vocês são todos insanos. Encontraram o que que isso significa. A gente tem esse pôster, né? Da temporada de Loki, que é um pôster que não foi muito divulgado e tal, a qualidade dele até está bem ruimzinha, diga-se de passagem. E esse pôster mostra o Loki com uma roupa toda bonita, né? Garbosa, bonitona, né? Com um trono ali atrás, uma cadeira, um negócio meio aquele que permanece, né? Meio estranho esse lugar aí em que o Loki está, né? Mas é um desenho, ok? E da mão dele está saindo raios verdes, muito poder, né? O poder do Loki. E aí a gente está unindo os fatos. O poder verde saindo da mão dele, esses raios verdes muito semelhantes ao do desenho do pôster, tudo junto. E o Loki com essa roupa não está parecendo um Vingador Prime? Uma figura forte, imponente, importante. Um líder, o verdadeiro líder que ele merece ser nessa nova fase da Marvel. O Loki vai se tornar o novo, aquele que permanece. E chefiar a AVT, e isso se conecta com Deadpool 3, como eu disse no vídeo que saiu ontem aqui no canal. Se você ainda não assistiu esse vídeo, em que mundo você vive, né? Diga-se de passagem. Então, olha só como as coisas estão começando a se ligar. Eu tinha uma galera que já estava comentando sobre isso aí alguns dias atrás. Aí o trailer só chegou para confirmar. A gente falou sobre o Loki ser o Vingador Prime num vídeo que saiu aqui no final de semana. Então a gente também estava de olho nisso, nessa teoria, nessa possibilidade. E o trailer vai dando isso para a gente, né? Provavelmente esse é o final da série. E a guerra multiversal chegando. Os Kangs chegando. E aí o Deadpool, meu Deus. O Loki decidindo que ele precisa fazer alguma coisa. Não é que ele vai ser um tirano como aquele que permanece. Não é isso que eu estou falando. Mas ele liderando a TVA, ele consegue viajar entre os universos. Conseguindo viajar entre os universos, ele consegue mandar a sua equipe no multiverso. O Mobius, a B-15 e números funcionários da TVA. E aí você já sabe. Para eles começarem a recrutar os heróis do multiverso, é um estalo de dedos, né? Olha só que referência ao Thanos foi essa, hein? Isso foi tudo pensado, ó. Escrito no meu roteiro aqui. Olha só que maravilha. Só que não. Meu Deus, que loucura. Mas me fala aí. Você acha que faz sentido? As coisas estão se conectando dessa forma? Ou para você não? É tudo uma loucura da nossa cabeça. A gente é muito louco aqui nessa internet. Fica criando essas teorias sem pena em cabeça. Olha, depois não diga que eu não avisei, hein? Aqui na tela já está aparecendo a nossa playlist completa de Loki segunda temporada. Para você assistir outros vídeos nossos falando tudo sobre essa série. Nessa quinta-feira já tem mais um episódio, o penúltimo, o episódio 5. E às 11 e pouco da noite sai o nosso vídeo completo de análise. Então fica aqui com a gente, se inscreve e a gente se vê numa próxima. Tchau, 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 tchau.